Aqui no Beco dos Artistas, é Beco dos Artistas aqui? É, na feira Pan Amazônica do Livro, a gente tem autores paraenses, tá aqui o Sérgio Fiore e o Vini Passos. A gente percebe que tem um quê de modernidade misturado com coisas clássicas, é uma espécie de resgate de algumas coisas que a gente já viu, quem é nerd velho, que nem a gente, se depara com isso aqui, fica muito interessado em conhecer o trabalho de vocês. Eu queria que tu apresentasse um pouco, Vini, do que é o trabalho, daqui a pouco eu falo com o Sérgio também. Beleza, então. Pois é, quando tu falaste, combinando o novo contigo, por exemplo, aqui, o que a gente sempre viu de filme de terror, só que com sotaque paraense, né? Então tem o mini post aqui do Choke, por exemplo, ou aqui do It, a coisa que tem aqui, o jeito que a gente fala, né? Fred Groog, o Jason, o jeito que a gente pronuncia aqui em Belém, né? Outra coisa também que eu misturei música com cinema, os Beatles se tivessem feito o filme do Senhor dos Anéis, então cada um dos Beatles é um personagem do Senhor dos Anéis, aqui desse lado. E aqui um dos quadrinhos que eu faço também com a minha filha, por exemplo, são quadrinhos que a gente, do nosso cotidiano, que cada página dessa é uma tirinha com alguma coisa que rolou com a gente também, então tudo eu vou fazendo, vou anotando e vai saindo. E a gente tem aquela transversalidade com folclore também rolando aqui, né? Porque tem, eu acho que é a Matinta que está aqui na frente, né? Isso aqui é o que exatamente? É o Açaí Pesado, Lendas Urbanas, tem outro que tu vai me explicar daqui a pouco, mas quem quer conhecer as lendas pelo olhar do paraense é mergulhar aqui. Isso. Coletivo Açaí Pesado, nós somos muitos artistas paraenses, e nós nos reunimos para fazer álbuns, e um desses álbuns, por exemplo, aqui, das lendas urbanas, tanto daqui de Belém quanto de outros lugares do Brasil, então são vários autores, desde a capa, a contracapa também, com releitura da clássica pintura do cabano, e várias histórias aqui dentro, com visões diferentes dessas lendas urbanas que a gente já conhece tanto, só que de uma forma distinta, né? E no Açaí Pesado, um futuro distópico. Isso, isso aqui já é o mais recente, que é o futuro distópico que a gente fez durante a pandemia, aquela época de desesperança, né? De insegurança, e a gente fez também pensando nisso, imaginando como Belém ficaria se continuasse a se deteriorar a partir da pandemia. Então tem muito falando sobre pandemia aqui, e também sobre esperança, sobre união também, né? Um pouco de luz e um pouco de trevas aqui. É um trabalho que a gente ficou muito orgulhoso de fazer. Esse aqui é todo colorido. Cara, é bonito pra caramba. A gente vai mostrar agora alguns detalhes do que tem aqui nessa obra, e não deixa a desejar em nada pro que é mainstream, pro que tá sendo produzido pelas grandes editoras aqui. Vocês conseguiram fazer um acabamento de primeiríssima qualidade, né, Vini? Sim, sim. A gente se preocupou com isso. Esse aqui é esse segundo, inclusive o terceiro, ele teve um financiamento coletivo. Então foi possível que a gente pudesse entregar brindes, por exemplo, fazer nos moldes que é feito no resto do país, né? E poder entregar pras pessoas. E aí, com esse aqui, a gente ficou conhecido fora do Pará. E eu tô com o meu parceiro gravando aqui, o Alan. Vou fazer um negócio diferente de improviso, já que eu conversei contigo. Eu vou pegar aqui a câmera, e o Alan vai conversar com o Fiore. Meu amigo, Sérgio, tu também mostra a tua parceria com o Vinícius. Eu sei que tu tem um padrinho aqui junto. Sim. Há alguns anos, em 2016, a gente participou de um evento do Centur, que foi o Belém 400 Anos, que era a temática do aniversário de Belém na ocasião. E aí, foi um concurso em que as pessoas foram convidadas a enviar suas histórias pra lá. E as cinco melhores foram publicadas nessa coletânea aqui. E aí, eu e o parceiro aqui, o Vinícius, a gente criou uma história, né, focada em uma mãe e uma filha que, no caso, sempre iam lá pegar aquele bolo grandão, né? E aí, um belo dia, começa a se afastar e gera um debate a partir disso. E foi uma coisa muito legal que a gente construiu junto aqui, com uma amizade de mais de 20 anos, e a gente colocou essa parceria também aqui nessa história. Amor, eu tenho uma pergunta pra ti assim. O que é que tu acha do Beco dos Artistas, esse espaço? Isso aqui é fantástico pelo seguinte. Primeiro que você tá vendo assim, só uma pequena parte da quantidade enorme de artistas que tem aqui na nossa capital, né? Abre-se o edital aqui com essa possibilidade pra as pessoas exporem os seus trabalhos, seja um artista de covers ou de quadrinhos mesmo, né? Artes artesanais aqui. E você vê que fica cada um ao seu lado, assim, e a gente passa uma semana junto, trocando essa ideia entre si. Vem um conhecer o trabalho do outro, né? Trocar ideias, experiências. Então, a gente enriquece um ao lado do outro e acaba sendo um convite também pra que as pessoas venham conhecer esses trabalhos e também, quem sabe, trazer numa próxima oportunidade os seus próprios trabalhos expor aqui. Então, é um criadouro, assim, de ideias, de arte. Gente, é muito importante isso. Muito obrigado. Até peço desculpa a mão tremendo porque, na minha parte da filmagem, porque esse horário a gente já tá no... Fim de expediente. E aí, tamo aqui na batalha. E tamo aí. Obrigado aí, pessoal. E aí, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.